Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 É 2340 antes de Cristo, está aqui com a Gemini dando bem-vindas, as boas-vindas para este grupo Quem for visitá-lo, a parede inteira estava assim Amém 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 É que a minha câmera pega melhor assim, pega inteiro Amém 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 A história da Piedra é a primeira pirâmide do mundo inteiro, a pirâmide do mundo inteiro e a primeira pirâmide do mundo inteiro e a única escala da Piedra. A primeira pirâmide do mundo inteiro, a pirâmide do mundo inteiro e a primeira pirâmide do mundo inteiro, a pirâmide do Saqqara, a pirâmide do Zoser, a pirâmide do Imhotep, que o arquiteto se chama Imhotep, que dizia o pirâmide do Imhotep, está feita a 28 séculos antes de Cristo. A pirâmide do Imhotep, está feita a 28 séculos antes de Cristo. A pirâmide do Imhotep, está feita a 25 séculos antes de Cristo. O que é isso? O que é isso?